E aí galera, estou aqui com o Roque, esse ser humaninho tem 60 dias e hoje é a primeira aula dele. Nós vamos começar a treinar comandos básicos já, ele já quer pegar o biscoitinho da minha mão. Então vamos começar com o comando senta, tá bom? Vem, ó, começou. Em pé, né? Levanta para cima da testa dele e o bumbumzinho dele vai baixar. Quando o bumbum encostar no chão, Roque ganha. Pronto, não precisa falar nada, tá? Vem de novo, isso, levantei. Roque ganha, já está dando a pata? Vem, levantei. Bom garoto, Roque. Roque. Vem, ó, aqui. Bom garoto. Vem, ó, aqui. Que bonitinho, né? Olha só, morde forte, hein? Acabou. Ainda tem aqui? Pronto, tá bom. Pronto, tá bom. Tô, tá bom, tá bom. E aí? Proonto, tá bom, tá bom? Sôn, tá bom. Cô, meneins. Tô, né? Tô, né? Tô, né?